O vlog de hoje Viemos para a Madre de Deus, vamos para a Ilha dos Frades Então eu estou em um terminal náutico Depois eu falo a vocês como é que eu cheguei aqui Terminal náutico Vamos pegar a lancha agora Para poder ir para a Ilha ou Praia dos Frades? Ilha dos Frades Fazer aí um passeio com vocês E a maré está rasa, você que é mangue Então vamos lá, atravessar E a maré está, você que é que eu cheguei aqui Como outra vez Mets ton foulard à ton cour Prends ma main, eu guiderai tes pas E a maré está, você que é que eu cheguei aqui A lancer avec moi Pas besoin de beaucoup pour être heureux Hum, la plus belle tu resta, je me ferai beau pour toi Depuis quelques temps déjà, je ne tiens plus loin de toi Mais moi je vois ce que tu ne vois pas Là où tu n'auras plus de peine Je suis arrivé au pied de Loreto et aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le poil de sel Le bateau a deixe de nous là et seulement nous qui s'est tombé Nous sommes dans l'eau et nous allons passer par le pied Comme c'est qu'il va ? Il y a une chambre ici où le casement est un des plus cares Qu'est-ce qu'il va ? Regulamento do APSP Do Loreto Je ne sais pas parler boteiro Mais é Loreto Ah que esprézinha bonitinha Ali a igreja que eu falei a vocês Igreja de São Loreto Igreja de São Loreto E vamos de vlog hoje né O tempo não está muito favorável Fazer o que ó E vamos que vamos É ah é o elicópteter Deixa eu o elicópte passar para poder falar посportez Kohli jeste l'àngant Не Mare de Deus Vem pelo Pierre Pra poder vir pra Loureto Só que tem o seguinte Você paga a bilheteria pra entrar É 10 reais por pessoa Né Só pra poder visitar isso aqui Então Tá deserto, tem poucas pessoas Tem pelo domingo Aqui é a igreja Eu só não vou entrar dentro da igreja Mas eu não quero entrar na igreja Vamos lá Então aqui é a igreja A entrada da igreja tá aberta E você paga 10 reais pra entrar É uma reserva aqui, né? É um helicóptero ali Então, é uma reserva aqui Mas o lugar é lindo Olha isso Uma área de proteção ambiental Uma área de proteção ambiental Que fica entre Região metropolitana de Salvador E recôncomo baiano E recôncomo baiano Então ela fica entre Salvador E o recôncomo baiano Olha o sal! Resolveu aparecer E é muito lindo, gente Eu vou mudar o lado da câmera Pra vocês verem Aqui, Loreto E aí E aí E aí Eu estava falando que o que eu falei não vai sair no vídeo que vocês vão botar áudio em cima. Aqui fica próximo ao Polo Pretoquímico de Madre de Deus, que fica em Candeias e só tem só por vir por Candeias ou pode vir pelo lado da ilha? Só por Candeias. Então, como foi que eu cheguei aqui? Eu peguei um carro até a estação do metrô do Retiro. Isso é para quem vende ônibus. Então, eu peguei um ônibus até a estação do metrô, peguei um carro para Candeias, só que tem um carro direto para Madre de Deus, só que ia sair 7h25. Então, a gente pegou um carro para Candeias, só estamos em Candeias, na rodoviária, a gente pegamos uma van para Madre de Deus. Só estamos no terminal de embarque de Madre de Deus, pegamos a lancha para... é Boteiro ou Loretto? Eu quero falar Boteiro. Então, foi assim que eu cheguei de ônibus, de carro, que vai fazer o mesmo percurso, só que de carro é mais rápido do que de ônibus. É, a pessoa, eu, tudo bem, não tem carro ainda não, eu ando de ônibus. Tá? Então, olha isso. Olha esse bar. Então, agora a gente vai para onde? Para a Ilha dos Frades. Aí a gente está em Ilha dos Frades. Estamos em Ilha dos Frades. Sei lá, se soltou em Loureto. A gente vai para a Praia de Paramano. Ah, a gente vai para a Praia de Paramano. Estamos na Ilha dos Frades, em Loureto, e vamos para a Praia de Paramano. Né? E eu conheço, eu estou vindo conhecer pela primeira vez e estou sem vocês comigo para conhecer também. Né? Porque vocês adoram vlogger. De praia, principalmente. Só para matar as meninas que é paulista. E não tem praia. E fico reclamando quando eu faço vídeo de praia. Toma, meu. Estou dizendo, longe do meu celular, se está bocado no chão, isso aqui é uma reserva. Olha esse lago. Que lindo. E gente, eu vou andar agora, mais ou menos, um quilômetro. Dentro da reserva? Dentro da reserva. Para chegar na outra ilha. Na outra ilha, não? Do outro lado da ilha. Do outro lado da ilha. Dá no meio. É da outra ilha. Olha que linda. Vai de Paramount. Aí, se eu quiser ficar aqui, em Loreto, aqui não tem barraca. Aí, eu tenho que vir com tudo, culo, merenda e tudo, para poder ficar aqui. Ou ir lá comprar as coisas. E agora, vamos entrar na reserva, para poder ir para o outro lado da ilha. Vocês conhecem pé de dendê? Olha o pé de dendê. Olha o pé de dendê aí. Olha o pé de dendê aí. Onde faz o azeite. Onde faz o azeite de dendê? Aqui é manga, tá? Olha o pé de dendê aí. Isso aqui tudo é pé de dendê. Até lá embaixo. Cadê tem o cimentinho aí para mostrar, não? Nem cheguei nem na metade do caminho. Ainda vou continuar andando pelo bosque. Vamos andar para a floresta. Enquanto o seu lobo não vem. A gente descobre o quanto a pessoa ama você. Estou andando por uma floresta. E ele disse que se vir a onça, ele vai se picar correndo. Subir na ave, me largar aqui, enquanto a onça me come. Né? É muito amor. Para uma pessoa só. Neste nível. A gente não vai passar pela ponte do rio que cai, não. Porque você quer passar. Proibido o acesso. Somente pessoas autorizadas. Ai, eu não aguento mais andar. Ai. Estou morrendo. Sabe qual é o meu mal? É de não trazer água. Sabe? E eu não posso nem com o pai dessa vez que ele ficou o tempo todo perguntando se eu queria água. Eu falei que não. Porque eu tinha tomado um copo de suco. Então, eu tenho que aprender a sair com a garrafa de água na mão. É deste nível. E estou suando que nem cuscuz. Mas vamos lá continuar a caminhar pela floresta. Vamos andar. Se não aparecer nenhuma onça, né? Se aparecer uma onça aí, sabe que não vai ter vlog. Porque eu fui comida e meu velhão se salvou. Porque ele disse que enquanto a onça me come, ele vai subir na água. Né, amor? Claro. Isso que é amor. Aprenda, viu, meninas? Isso que é amor. Tirar do tripé porque eu derrubei o celular. Chegamos! Chegamos! Depois de andar horrores. Chegamos! Do outro lado da ilha. Gente, eu podia fazer o percurso normal. Não descer lá em Loreto. Mas eu tinha que gravar pra vocês. A gente desceu lá em Loreto. Aí andou um quilômetro. Dizendo o velhinho que é um quilômetro. Mas não é. Tô cansada. Desceu de água. Desceu de água. E ó, a vista que a gente já tem quando a gente chega aqui. Mas a gente vai ver a praia. Olha isso. Então vamos que vamos. Música... Eu estava falando de meu celular cair novamente. Eu tive que tirar a capa pra colocar no pau de selfie. Tá tocando o boate azul. E olha. Pra vocês verem. Rapaz, eu tô quase pedindo de vossa, o velhinho. Lá atrás tem um monte de moradia. Lá no fundo. Bem lá no fundo. Quase não apareceram os salvadores. Estamos na praia. É o que, homem? A mãe tá na água. Vocês viram? Eu não vou pra aí, não. O homem com a boca azarada. O homem falou que meu celular ia cair de novo. O celular não caiu, ele agora tá dizendo pra eu não escorregar porque tem limo. Sabe? Uai! É um quebra-mar, ó, gente. É um quebra-mar. E ele foi pro lado de lá. O ruim dessas pães aqui é justamente isso. Esse quebra-mar. A maré tá vazia. Tá enchendo agora. A água é bem cristalina, olha. Caribe baiano, meu amor. Tanta coisa boa pra se conhecer na Bahia e o povo resolve ir pra fora. Quem tá fora quer vir pra Bahia. Neste nível. E eu vou aproveitar o meu dia. Mesmo sem sol. Porque parece que vai chover. E eu ainda tô de choque. Então vamos aproveitar o dia. Deixa eu sair da água. Oi, amor. Onde ele tá? Lá embaixo. Lugar lindo, 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 lindo. Então vocês vão acompanhando aí um pouco mais do meu dia pra vocês. Espero que vocês gostem. E vamos que vamos. Daqui a pouco a gente vai andar mais um pouquinho. É, vem a chuva. Chuva. Começou a chover. E a gente tá correndo porque começou a chover. O meu celular não é a cova d'água. Ele é o homem da metodologia. Vico olhando o tempo, o tempo todo. Aí o que acontece? Vem pra margem de Deus. Quando tá chovendo. Né, velho? Aqui não é a margem de Deus, é. Porque é para a mana. Vem pra para a mana. Chovendo. Mas ele sempre olha. Ah, vai chover hoje. E hoje ele não olhou se ia chover ou não. Esse tripé quer me prejudicar. Ele tá escorrendo novamente. O celular vai cair. Então vou parar de usá-lo. Porque ninguém merece, é, velho? Sensualizar para a câmera. Tô dentro d'água, tá? E o Siri veio morder meu pé. Gente, olha isso. Calma, não tem aquela muvuca da Praia de Pai Salvador. Toda hora um ambulante, toda hora vendendo uma coisa. Não tem muita gente. Adorei aqui, só pela calmaria. E ó, a cor da água, ó. Ali é o quebra-mar. Eu vou subir. Só que tá cheio de limo. Eu vou ter que subir com cuidado. Tá, olha, não. Tá, não? Uai. É um quebra-mar aqui. Aí do outro lado fica mais fundo. Né, velho? Onde vem o tapa? É, vai, velho. Eu que não vou me arriscar. Aí pra mim já tá fundo. É, vai, velho. Quer não. Desisto. Vou voltar pra minha barraca. Guardar meu celular. E tomar meu banhozinho de barco. Uai. Aí eu venho sensualizar pra vocês, né? Tirar umas fotos. Se livre, eu bordei minha bunda. Eu bordei meu pé. Quem merece, não? Tá ralando parangolé. Meu bem, dá tomar strike. Só isso. Por causa das músicas. E olha isso. Tá um tal de chove faz sol. Chove faz sol. Chove faz sol. Bem isso. Quando a gente for embora, a gente vai pegar o barco ali, ó. Aí eu gravo mais pra vocês, indo pro lado de lá. E aí Pedeu um pouco, não? Pedeu um pouco, não? Pedeu. 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 Acabou a foca! Estamos voltando para casa. Aqui, você viu aí um pouco do meu domingo, a praia de Paramana. Gente, que coisa mais linda. Olha essa água. Que cristalina. O verde atrás. Aí lá. Ela cheia bastante, tomei muito banho, desonei em ficar no sol, só de estar na água também queimou. E agora a gente vai pegar lanche para Madre de Deus, e de Madre de Deus, pegar o carro para Salvador. Vamos viajar agora. Música 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 Acabou o nosso passeio. Vamos voltar para Salvador, já estou em Madre de Deus. E espero que tenham gostado de mais um vídeo, se inscreva, compartilhe, like, tá? Música 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 Música